Meus amigos e minhas amigas, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Solidariedade Minas Gerais. Estou aqui com o Giovanni, que é meu colega de trabalho, meu colega extensionista, e nós construímos a história de trabalho juntos. Eu, presidente da EMAT, ele como extensionista, depois prefeito, eu deputado federal, depois eu fui secretário do trabalho, secretário de agricultura de Minas, e lá na Câmara dos Deputados, o Giovanni sempre foi uma referência que eu consultei para apresentar os projetos de lei, para defender as causas fundamentais para o desenvolvimento, especialmente os municípios, igual o seu município e o meu município, que é Carneirinho, dois municípios pequenos, para cuidar da saúde. O Giovanni muito preocupado sempre com a saúde das pessoas. O Giovanni que é uma pessoa humilde, trabalhador, vocês conheciam o Giovanni como extensionista, conheceu como prefeito, deixou de ser prefeito, pegou a sua bagagem de aprendizado e continuou extensionista da matéria. Por isso que eu, como deputado federal, eu apoio o Giovanni e o Ibrahim. No nosso plano de governo, eu falo nosso, porque eu também ajudei a construir, não é, Giovanni? O Giovanni, assim como ele é referência para mim, eu também tenho a honra de ser referência para ele. Encontramos várias vezes para decidir se ele seria candidato, qual o plano de governo. Então, a agricultura familiar é a nossa causa. Então, nós vamos construir um centro de comercialização da agricultura familiar. Nós sabemos que a agricultura familiar, que produz renda, produz qualidade de vida, mas também nós sabemos que o município precisa de infraestrutura urbana e rural. Infraestrutura rural, eu acompanhei as dificuldades que o Giovanni teve para fazer as estradas, para ter o melhor acesso e, na cidade, a ponte é um grande sonho, não é, Giovanni? Grande sonho. Grande sonho da população, está no plano de governo e eu vou garantir a emenda parlamentar para a gente fazer essa ponte já no primeiro ano de mandato do prefeito Giovanni. Mas a saúde, eu fiquei até preocupado. Todas as ligações, todos os encontros que eu tenho, o Giovanni fala, Zé, eu preciso cuidar da gente lá de Ibraunas, preciso cuidar da saúde, né? Ele falou da preocupação, o compromisso dentro do Ibraí. Por isso, eu como deputado federal, aqui em Brasília, eu vou garantir a abertura dos órgãos federais, dos ministérios, para a chegada das políticas públicas, para todos os setores, para as pessoas da melhor idade, para a juventude, para a educação, especialmente para a saúde, para a segurança, né, Giovanni? A preocupação que o Giovanni tem com a segurança não só na cidade, mas no meio rural, nos distritos, nos bairros, nas comunidades. Então, no dia 2 de outubro, eu preciso do seu voto, o seu voto de confiança, o seu voto votando 90, que é o Giovanni e o Ibraim, nós vamos garantir um futuro muito melhor para a nossa Abraunas.